Saravá, 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 eu sou Ednilson, filho de Pai Orixá Xangô, com a licença do astral, epababá, Pai Oxalá, isto, isto, pedindo a proteção de seu mensageiro, o arcanjo São Miguel, hoje, dia 23 de outubro de 2015, hoje eu vou falar, sim, sobre Santa Saracali, Santa Saracali que fez o parto de Jesus, Pai Oxalá, nessa terra fria. Uma santa cigana, isto, uma das três Marias, que trabalhou, inclusive, para José de Arimateia, que foi perseguida, que passou fome, que passou sede e que foi jogada ao mar. Isto, não morreu porque tinha muita fé. E o bonito das vibrações ciganas é justamente isto, crer para ver, diferente de São Tomé. E Santa Saracali não morreu. Foi encontrada nas águas por ciganos, que a consagrado com uma força divina, vinda das águas. Daí Santa Saracali ser coroada como a padroeira dos ciganos, a única santa cigana do mundo, pedindo as suas forças, radiações, seus mistérios e sua luz. Hoje vou fazer a leitura assim, já editado, dia 23 de outubro de 2015, Ecos de Aruanda, sementes, pontos de reflexão diária. Mistério é tudo aquilo que, além da matéria, concebemos sob designos de ordem espiritual e espiritualizada, na luz do amor incondicional, filtrando quem quer nos usar, quem precisa de ajuda, e em todas as situações sabendo aplicar a ordem do amor universal. Esse amor universal concebe justamente sobre orientação de luz, e não do seu jeito, saber diferenciar o que é o que, para saber quem passa pela nossa vida e como passa pela nossa vida. Nós não temos o direito de fazer o mal, ainda que a pessoa passe de forma errada. Nós devemos ainda o respeito a essas pessoas. E os mistérios universais, eles justamente nos fazem compreender isso. Nos fazem sofrer menos. E a partir do momento em que nós entendemos a cabeça, de que cada pessoa dessa face da terra, concebe sobre o seu orixás, seja sob a forma negativa que ainda concebe. E aí cada um tem a sua limitação, uns mais, outros menos. Mas quanto mais luz espiritual tivermos e soubermos em qual irradiação a pessoa está, nós compreenderemos mais, julgaremos menos, o bom seria não julgar, isso é muito importante, guardar para nós e ainda dever o respeito, a educação, do qual o amor incondicional nos concebe e nos faz ter. Então pedindo a essa força de Santa Saracalina, que venceu tantas batalhas espirituais, foi uma das que mais teve, assim, coisas difíceis a serem enfrentadas. E hoje ela atua sobre o astral, assim, irradiando essa luz, esses mistérios. Oração para Santa Saracali. Filha de Fé vai lindo assim e vai pedindo licença. Santa Saracali, tu que és a única santa cigana do mundo, tu que sofrestes todas as formas de humilhação e preconceitos. Tu que fosses amedrontada e jogada ao mar, para que morreses de sede e de fome. Tu que sabes, Tu sabes que o que é o medo, a fome, a mágoa e a dor no coração. Não permita que meus inimigos zombem de mim, ou me maltratem. Que Tu sejas minha advogada perante a Deus. Que Tu me concedas sorte, saúde e que abençoe a minha vida. Amém. Santa Saracali nos guarde sobre a licença de Pai Grande, tendo a certeza de não cometer a idolatria. A proteção de Arcanjo São Miguel. As energias e vibrações de Aruanda, vindas sob forma de luz de todos os orixás. Pedindo licença. Que Pai Grande nos abençoe e nos guarde. Saravá, saravá, saravá. Saravá, opitá. Arriba, Santa Saracali. Saravá, salve as suas forças, Santa Cigana. Com a sua alegria, com a sua dança, com suas roupas alegres. Como filhas e filhos do vento, caminhemos em paz e vamos em paz. Isso. Motumba.